É, durante todos esses dias a gente vem falando aí do show florestal, do congresso florestal que tem atraído os profissionais, especialistas e autoridades, né, para Três Lagoas porque eles estão discutindo justamente sobre esse setor e o posicionamento de Três Lagoas perante o Brasil e o mundo. E a nossa equipe de reportagem conversou com o CEO Malinovos, que ele é da comissão organizadora deste evento sobre o posicionamento de Três Lagoas na indústria florestal. Vamos conferir. Três Lagoas é a capital mundial da celulose, existem grandes empresas instaladas aqui, outras empresas que estão se instalando no Mato Grosso do Sul, então trazer os profissionais para cá para conhecer a eucalipticultura, todo o histórico dessa implantação, dessa transformação da cidade é essencial, na verdade, para que outras cidades, outros estados tenham conhecimento do que está sendo feito aqui, para talvez replicar isso e ajudar a economia do país. É uma grade bastante intensa de eventos, começamos ontem com o congresso florestal MS, hoje temos o encontro de inovações tecnológicas, chama-se Evolution, temos visitas técnicas nas principais fábricas de celulose, que é a Suzana e Dourado, temos rodadas de negócios do SEBRAE, temos encontros de comunicação do setor florestal e temos a feira, que começa hoje às duas da tarde.